Olá pessoal, eu sou a Sanhinha, sejam todos bem-vindos Vim aqui mostrar meu jardim cheio de flores, um cantinho especial Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem não me conhece, eu sou a Sanhinha Que Deus abençoa a vida de cada um de vocês Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês replantando algumas plantinhas São plantinhas bobas, né? São plantinhas até do tempo das vovó Ó, bom título pro meu vídeo, que eu ainda não tinha pensado no título São plantinhas do tempo da vovó Pessoal, são plantinhas, ontem eu fui na casa da minha prima Eu fui caminhar, passei na casa da minha prima São umas plantinhas até bobas, olha São plantinhas praticamente que nascem no mato Plantinhas que não exigem muito cuidado, olha Essa é a maravilha Mirabra Jalapa Bobina, bela da noite Eu não sei como vocês conhecem na cidade de vocês Aí eu trouxe essa muda Ela pega, tá pessoal? Eu trouxe essa muda ontem à noite Mas eu tava muito cansada, já era bem à noite Aí eu deixei na água pra ela não murchar E trouxe algumas mudinhas pequenas também, ó Vou mostrar pra vocês Eu tô... Tá baixando aqui Trouxe algumas mudinhas pequenas também, ó Na verdade eu só queria a mudinha pequena Mas a minha prima arrancou aquele galho ali Aí eu fiquei com uma dó de jogar ele fora Lá na casa dela tem muito, tá? Dessa cor Eu tenho muito aqui, mas dessa cor Eu não tenho, as minhas não tá dando flor, né? Mas eu também não tenho dessa corzinha Eu tenho de outras corzinhas Eu tenho branca, tenho amarela Tem ali amarela, eu vou mostrar pra vocês Eu queria que o meu celular, que a câmera virasse Mas quando tá fazendo vídeo, ela não vira Olha, não vai dar pra vocês verem muito bem Porque ela já murchou a florzinha, né? Essa hora é normal Ela murcha a florzinha mesmo, tá vendo, pessoal? Essa daqui ela dá de várias cores, né? Aí eu tenho essa daqui, pessoal Que ela tá muito entisicada Mas ela é uma cor diferente daquela que eu trouxe Ó, presta atenção bem nessa cor Ela é mais um roxinho Essa daqui, pessoal Ela é mais um vermelhinho Um, sei lá, pessoal Olha, é bem diferente, ó Ó A outra, aquela lá, ela é mais uma roxinha Pessoal Eu vou dar início ao vídeo Eu sei que o meu vídeo, às vezes, não fica muito legal Por conta dos lugares, né? Que eu não tenho direito, né? Meu tripê também Eu tenho até dois tripê Mas o outro tripê que meu esposo fez Ele não dá pra trazer pra fora pra fazer vídeo deitado Aí esse é um tripêzinho que eu tenho comprado Antigo, mas ele tá tão assim, ruimzinho Mas tá bom, né? Tá bom assim, ó Pessoal, então, ó O que que eu fiz? O meu esposo preparou aqui pra mim Folha triturada com esterco de vaca Ó Folha triturada com esterco de vaca, né? Tem uma quantia boa Não sei se dá pra vocês verem legal Acho que não dá não, sabe? Mas tem uma quantia boa Aí eu vou misturar Em pouco menos de Meio balde de tudo Deixa eu ver se dá pra vocês verem legal O meu esposo tritura Ah, vou mostrar pra vocês Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui tem Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês rapidinho O triturador do meu esposo Rapidinho mesmo Aqui, ó Gosta Ah, se tampa aqui, né, amor? Tem que botar a tampa aí, ó Ó, meu Deus Meu esposo enche de tampa Aqui, ó Ele aqui Ele tritura as folhas pra mim, pessoal, ó Liga aí Liga, ligam sem ligar Só vai botar o botão aí, ó Aonde? Aqui, ó Ah, meu Deus Vai, pega o botão Isso aí dá como o Emílio também, não? Tá feito do silicone aqui, ó Gastei Eu vou fazer um vídeo depois Dez reais de silicone pra tampar Tá, depois eu vou fazer Meu esposo é uma benção Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês verem o triturador dele Ontem ele até falou comigo Só que eu acabei esquecendo Agora eu vou nas minhas plantinhas Senão o sol esquenta muito Eu não posso plantar ela Deixa eu ver pra não molhar essa madeira aqui, ó Tá bom, meu bem Meu bem, deixa eu plantar a plantinha Que senão começa a chover Olha, ó Meu esposo me deixou doida Não começa O sol esquenta muito Aí não dá pra me plantar ela mais Apesar que eu vou ter que deixar ela na sombra Porque o sol promete, né, pessoal? Pessoal, então Mãos à obra Opa, derrubei a plantinha aqui O Zeus, mas a Binha tá numa brigada Que só deu Bom, mãos à obra, então, né, pessoal? Pessoal, já já volto com vocês Vou misturar a terra E já volto com vocês Pro vídeo não ficar muito grande Ufa, voltei, pessoal Já misturei a terra Pessoal, essa terra contém Tudo quanto é folha do quintal Que vai caindo Meu esposo junta no balde Né? E vai Depois ele tritura pra me misturar É folha bem sequinha Ele deixa secando, né? Que ajuda muito na drenagem Faz um substrato legal, né? E de vez em quando Ele pega a folha lá embaixo também Outra folha que é muito bom A gente pôr secar E pôr no meio da terra Depois de sequinha, claro, né? É a folha de mamona A folha de mamona Quando a gente consegue É uma beleza também De vez em quando Eu cato umas folhas lá embaixo Trago pra cima Né? Aí jogo pra misturar Porque a folha de mamona Também é um bom adubo, né? E a gente faz Ajuda bastante, né? Na drenagem E na adubação também, né? Então, pessoal Essa planta Ela não exige adubação Ela é uma plantinha Do tempo das vovó Como eu falei E é uma plantinha Que nasce pro meio do mato Mas eu queria Fazer adubação Porque aí ela vai florir mais Eu gosto Da minha plantinha Toda florida, né? E eu trouxe de lá também Umas mudas de 11 horas Que eu ganhei dela Apesar de eu ter Muitas 11 horas Aqui Mas o uso aí Cresce, né? Trouxe Olha, eu mudei 11 horas Que ela me deu Mas essa daqui É umas 11 horas Bem grandona E é branca Branca eu não tenho Diz ela que é branca Mas acho que é assim Que eu tenho um botão soltando Né? Aí branca eu não tenho Tava sem flor Eu sei que é umas 11 horas Grandona Porque ela me falou E Esse aqui eu trouxe lá também Uma hortelã Pimenta Aria e gato Mas esse aqui Vai ficar pra outro vídeo Hortelã não Hortelã não vou fazer vídeo Com ele Porque Agora é 11 horas Eu vou fazer um outro vídeo E aí vou aproveitar Essas 11 horas aqui Que eu retirei Desse vaso Que tava aqui, né? Aí vou também plantar Nossa, um cheiro forte De Ai meu Deus O negócio que meu filho Tá usando ali Um produto ali Pra tirar a tira Do negócio lá Dá um fedor forte Parece tipo uma resina Não diz ele Que não é resina Tem que daria uma mão Só que joga E tira tudo Ah, não só a maior Uma vez só que joga E tira tudo Então pessoal É isso Então vamos ao que interessa, né? Vou pegar a plantinha Aqui que eu quero plantar Eu já fiz o buraquinho Ah, arranquei um negócio Ele fica respirando Esse negócio pedido Ainda faz a gente Pra respirar Ele também, né? Pra ele não faz mal, né? Faz mal Faz mal É isso que eu tô falando Mas não adianta falar, né amor? A benção é temosa Amor Ai meu bem Bom pessoal Vamos ao que interessa, né? Eu vou plantar Eu vou plantar Essa muda grande aqui E duas mudas da pequena aqui Porque causa A grande Pega A pequena Eu tenho certeza que vai pegar Porque a pequena Saiu com todo o bobinho dela Pra quem não sabe Essa planta, pessoal Ela dá um bubo Ela dá um bubo E ele cresce igualzinho A uma batata doce Até minha prima falou assim Vem amanhã aqui Que eu arranco uma batata Pra você Eu pego um enxadão E arranco pra você Uma batata grandona Pra você levar Mas isso aqui Eu não fiz ter questão De fazer isso não Por quê? Essa planta Ela vira praga no quintal Eu trouxe mesmo O interesse De fazer vídeo pra vocês Mostrar pra vocês Mas é uma planta Que vira praga no quintal Mas eu Ai que uma formiga Mordendo meu pé Mas eu gosto Sabe pessoal Eu gosto muito dessas plantas Eu gosto Eu não ligo não Mas vira mesmo Tá pessoal Vira mesmo Uma praga no quintal Bom pessoal Eu vou plantar aqui E já volto pra vocês mostrando Pessoal Eu tava acertando O que que eu fiz? Pra poder ajudar A segurar a planta Eu botei um É um espeto Tipo um espeto de churrasco Na verdade isso aqui É com as varinhas Que vem nas orquídeas Ó Tá vendo? Aí pus só mesmo Pra ajudar a segurar Porque agora Eu vou chegar A terra nela Né? Eu vou chegar A terra nela Como eu falei Com vocês Pessoal Essa planta Ela não Ela é boa Bonita Muito boa Mas ela não exige Ela é ótima Ela não exige Adubo Vocês podem plantar no quintal Aqui como eu disse Pra vocês Eu quis preparar desse jeito Mas ela é uma planta Muito boa Tá? Muito boa Como a gente Como a gente retirou Ela do lugar dela Do ambiente dela Replantou Ela vai dar uma Meio que murchada Ela vai cair as flores Ela não vai dar muita flor agora Como de repente Ela pode dar Eu vou procurar Deixar ela no lugar Fresquinho Pelo menos uns 3 dias Porque tá muito quente Esse dia, né? Só pra poder Ela não sentir muito Então agora, pessoal Vou pegar a terra Que eu preparei Que ela tá bem estercada Né? Opa O lugar não é muito bom, pessoal Sabe? A gente não tem um lugar direito A gente quer fazer um videozinho Legal pra vocês Mas não tem Mas a gente faz aquilo Que a gente pode Com maior amor e carinho Espero que vocês gostem de mim, pessoal Ó, a terra Tá vendo, pessoal? Ó É a ceia, amor Entendeu? Por que você tá fazendo lá Eu não posso falar nada, não? Que negócio é? Eu só falei que é o ceia, amor Não tô fazendo lá Voltei, pessoal Eu dei um pausa, pessoal Pra poder eu chegar a terra logo Olha Já botei a terra Nela Viu, pessoal? Botei a terra Agora eu vou aguar Opa Só tô dando uma acertada Nessa daqui Ó Depois que vocês põe a terra Vocês dão uma ajeitadinha Tá vendo? Opa Né? Nessa daqui eu botei a varinha, né? Pra segurar ela E essa daqui Eu só tô dando uma ajeitada Opa E essa planta Não tem necessidade Tá aguando muito, não Pra ficar encharcada, não Tá, pessoal? Eu espero que o vídeo Ficou legal Espero que vocês gostaram Tá aqui às 11 horas Mas eu não vou plantar ela depois, não Vou plantar ela em outro vídeo Opa Vou enfiar essa aqui também Que aquelas outras que tá ali no balde Eu vou plantar no chão Pessoal E assim eu terminei no vídeo com vocês Ó Espero que vocês gostou do vídeo Né? Mostrando pra vocês Falando Um videozinho simples Meio que bobinho, né? Não foi um vídeo tão Lá ensinando grandes coisas, né? Mas Só pra nós nos descontrair um pouquinho Eu não ficar muito em falta com vocês E Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo, tá? Valeu Vai ficar bonitinha Quando ela encher de flor aqui Não vai, pessoal? Aí tem que aguar, tá, pessoal? Eu vou jogar água nela daqui a pouco Tem que aguar E eu vou largar ela na sombra Até ela ficar bem firme com a terra O substrato é bom Que ele não deixa a planta muito encharcada Né? E até o próximo vídeo, pessoal Que Deus abençoe vocês Depois eu vou fazer o outro replantando E daqui a pouco eu vou fazer um outro Replantando às 11 horas Aí, pessoal Viu? Botei aqui Coloquei uma varinha Pra ver se Ela ficar em pezinha, né? Pra poder ela não Ficar deitada Aguei ela bastante Né? E coloquei aqui Porque aqui é meia sombra E meia sol Né? E vai ficar uma belezinha Olha Claro que ela vai murchar É capaz dessas florzinhas Nem dar direito, né? Não sei De repente dá, né? De repente não dá Ela deve levar mais ou menos Uma semana Pra poder voltar a florir de novo É normal Faz parte Pessoal Deus abençoe vocês Tchau Tchau